Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Marcão, o que seria o QIS? Pô, sou marinheiro aqui de primeira viagem, tô meio perdido. Então vamos lá, o QIS é um episódio que nós criamos aqui no Matemática pra passar, né? E como é que funciona, né, essa temática aí do QIS? Todas as segundas e quartas nós publicamos uma questão nas nossas redes sociais. Pros alunos interagirem, né, pros alunos tentarem aí resolver a questão. E na terça e na quinta, publicamos a correção aqui no nosso canal e no nosso Instagram, legal? Então a temática é essa, é assim que funciona o QIS. Então pra você participar, pra você não perder, siga-nos nas nossas redes sociais, legal? Quer participar? Siga-nos nas nossas redes sociais. Então, família, já falei do QIS, já expliquei, agora, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e vamos à correção do QIS. Negação nunca foi tão fácil. Então vamos lá, olho na tela, vamos que vamos. Olha aí a questãozinha. Vamos lá. Olha aí o problema. Francisco possui em sua carteira X reais. E sabe-se que X é maior ou igual a 50. Sobrinha para interpretar. A negação de X maior ou igual a 50 está corretamente indicada na opção. Aí eu vou te passar aqui um macete, né? Na verdade, uma regrinha, tá? Pra você não errar. Ó. Negação do igual é o diferente. Negação do maior é o menor ou igual. E negação do menor é o maior ou igual. E a recíproca é verdadeira. Negação do diferente é o igual. Negação do menor ou igual é o maior. E a negação do maior ou igual é o menor. Agora ficou fácil. Pô, Marcão, não acredito. Então, a negação de X maior ou igual a 50 é X menor que 50. É isso. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, de boa. Se você quer aprender mais macetes iguais a esses, né? Igual a esse que funcionam sempre, que realmente vão potencializar os seus estudos e vão te levar aí à aprovação, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso completo de matemática. E nesse curso, nosso curso completo, né? De raciocínio lógico. Esse curso, ele tá com três bônus. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Um módulo de matemática básica, né? Um brinde, né? Que nós estamos te dando. Um módulo completo de raciocínio lógico. O suporte tira dúvida do aluno. E um módulo completo de raciocínio analítico, né? Que é uma nova vertente aí do raciocínio lógico que tem sido cobrada aí em alguns concursos. Tá? Além disso, você vai levar aqui os três bônus, ó. 30 simulados, né? Com 442 questões resolvidas em vídeo. Vai levar um e-book com 173 questões comentadas de raciocínio lógico em PDF. E mais um ano de acesso pelo preço de 6. Então, a matemática aqui, né? É claro. Se somarmos, tudo, 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 seu curso vai sair por mais de mil reais. Então, você tá tendo aí um mega desconto, né? Hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82, tá? O Júnior tá colocando aí o link do curso. Tá legal? Agora, com você, o curso é completo. E, com certeza, né? Você vai sair do absoluto zero até a sua, até chegar na tão sonhada aprovação. A gente pega na tua mão e só solta no dia da posse. Legal? Então, aproveite aí o desconto, aproveite a oportunidade e venha estudar com a gente, tá? É só você clicar aí no link. Ele também colocou aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Em algum lugar aqui embaixo também tá o link. E, se você quer ter mais informações, 021-9702-99443. Tá legal? Adicione ele aí no WhatsApp que ele vai trocar uma ideia maneira com vocês. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.